É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, os passos vão pelas lua Ninguém reparou na lua, a vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar De te olhar É isso aí Quem acredita em milagre A quem cometa maldade A quem não sabe dizer a verdade É isso aí É um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores E eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar É isso aí É isso aí Quem acredita em milagre A quem cometa maldade Quem não sabe dizer a verdade É isso aí É isso aí É um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te 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 olhar